Ali ó, então é isso mesmo galera, é aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir nesse ponto aqui, que a gente vai encontrar a orbe né, que a gente vai colocar ali. Apenas um herói portador deste orbe ancestral receberá o direito de desafiar na península de Hristi, beleza. Apenas, o centro do furacão, tá, vai aqui, a gente vai fazendo isso aqui ó. E aí 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 Se eu não estou enganado, tem um pedacinho mais... Que bicho chato, que bicho chato. É isso aqui. Então é isso aí galera, é esse rolezinho aqui que a gente tem que fazer para aparecer aí o santuário para nós, beleza? Então aqui não tem puzzle, é só a gente pegar aqui o item, se for do nosso interesse. É do nosso interesse. E aí mais um santuário concluído com sucesso galera, beleza?